Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Alexandre o Grande trazendo com vocês mais uma especificação de uma placa-mãe. Placa-mãe da Gigabyte GAM61SME-S2L, tá bom? Placa-mãe de soquete AM2 com processadores suportados Atlon 64FX, o Atlon 64X2, o Dual-Core, o Atlon 64 e Semprom para processadores. O chipset que é a NVIDIA GeForce 6100, N-Force 405 chipset. Super IO ITI-IT8716 Chip Integrated Periféricos com Realtec RTL8201PHW e Realtec ALC662 Audio Codec. Bom, memória. DDR2 GIN com slot de memória que suporta até 8 GB de memória, suporta Dual Channel DDR2 de 800, 667, 533 e 400 GIN MHz, suporte de tensão de 1.8 V, porque é DDR2, tá? Slot de expansão, uma entrada PCX-Fray X16, uma entrada PCX-Fray X1 e duas entradas PCI, tá bom? Bom, pessoal, conectores internos. Tem os 24 pinos da TX Power Connector, 4 pinos da TX 12V Power Connector, Flop Connector, IG Connector, 2 SATA 3, CPU Fan Connector, System Fan Connector, Front Painel Connector, Front Audio Connector, CDN Connector, Power LED Connector, Entradas USB de 2.0 com duas entradas em 1.1, tá? Conector áudio com 4 portas adicionais de 2.0, tá bom? E SPDF Connector, Chassis Introdução Connector e HDA, SUR Connector, tá bom? Agora, os conectores do painel traseiro. Ele possui uma porta PS2 para teclado, uma porta PS2 para mouse, uma porta paralela, uma porta serial, uma porta VGA, 4 portas USB de 2.0 e 1.1 e um RJ45, uma LAN, porta para rede. 3 conectores de áudio, Lining, Line-Ot, entrada para microfone, tá bom? Monitoramento, Sistema de Voltagem Detection, System, Temperatura Detection, CPU, CPU System Fan, Speed Detection, CPU System, Warning, Temperatura, CPU System Fan, Finder, Warning, CPU, CPU Smart Fan, Fusion. Bom, BIOS 4MB Flash Home, User Friend License, Wired BIOS PNP 1.0A, DMI 2.0, SMBIOS 2.3 e CPI 1.0B, tá? Com o formato Micro ATX de 24.4 a 22.5, tá bom? Em outras características que suportam o arroba BIOS, download center, QFlash, Restuning, ExpressTal, ExpressRecover2 e ExpressBiosRecoe, tá bom? Energia ATX Power Connector and ATX 12V, Conector, tá bom? Pessoal, está aí uma placa-mãe da linha AMD, tá bom? Gigabyte GA M61 SME S2L, tá bom? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like, se inscreva no canal, compartilhe e mais vídeos a gente vai estar trazendo para vocês. Valeu e até a próxima!